Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente. A conta da região de 2018 que aqui discutimos é efetivamente a fotografia da atividade governativa do Executivo nesse ano e à parte da propaganda que V. Exª tentou vender nos últimos dias, é absolutamente esclarecedor para o PS Madeira as prioridades erradas que norteavam e continuam a nortear a atividade do Governo Regional e que se tornarão cada vez mais visíveis à medida que se acentua a crise social e económica atual. Esse ano, tendo sido o terceiro da legislatura presidida por Miguel Alquerque, não trouxe nada de novo à Madeira. Não querendo fazer aqui um revisionismo histórico, não deixa de ser interessante recordar declarações do atual Presidente do Governo já nos dias finais de 2014, quando analisava a governação jardinista da última década, um período de políticas teimosamente seguidas ao longo dos últimos 10 anos que perderam a cuidade e têm-se revelado um desastre porque insiste num modelo escutado e que já não serve às populações. E o que é que mudou desde então? Absolutamente nada. Nada mudou a partir do momento que assumiu o Executivo Regional e continuamos com os mesmos problemas estruturais. Não somos apenas nós que o dizemos. Ainda ontem tivemos o prazer de ouvir nesta Casa o anterior Vice-Presidente do Governo, João Cunha e Silva, a dizer exatamente a mesma coisa, que temos de mudar o atual modelo económico. Temos que ter um plano B. E significa que não o há atualmente. Na verdade, sendo 2018 o primeiro ano em que V. Exª cumpriu por inteiro como Vice-Presidente, não deixa de ser claro e transparente que as obras no botão para alimentar os interesses económicos foram reforçados e fazem parte do ADN deste Governo Regional. E isso traduz-se em algo de muito errado. Depois de um ano eleitoral, onde houve autárquicas de 2017, V. Exª continuou a alimentar os interesses que conhece muito bem. Aliás, ainda recentemente, no âmbito da Comissão de Inquérito da Extração Ilegal de Inertes, tivemos oportunidade de observar que V. Exª, como administrador de uma empresa, pouco antes de entrar no Governo, oficia os seus préstimos para limpar Pedra das Ribeiras, em espírito altruístico, verdadeiramente benemérito. Ora, os números não enganam. Enquanto que o PIDAR Plano de Investimento teve uma execução global de 65% em relação ao assumentado, não faltou nada para as obras em Alcatrão, com uma execução de 96,3% para a construção de infraestruturas doviárias. Investimento esse representou 2 terços do total de infraestruturas. Não é coincidência nenhuma que a economia regional em 2018 tenha abrandado brutalmente, tem tido um crescimento anémico de 0,6%. O PIB nacional, neste ano, aumentou 2,4%. Volto a repetir, na Madeira, 0,6%. Peço que conclua, Sr. Deputado. É uma governação, já concluo, Sr. Presidente, onde uns são filhos e outros são enteados. Eu pergunto, Sr. Vice-Presidente, não tendo grande esperança na sua resposta, o que é que vai mudar. Muito obrigado.